Bom, eu vou me apresentar através dos slides aí, tá? Vamos lá, um pouquinho do que a gente vai falar. Eu coloquei todo o material, tentei usar um pouco mais o inglês aqui, porque tem palestrantes internacionais, então existe a chance de haver algum gringo, tá? Mas todo o conteúdo, fiquem tranquilos, né? Apesar da barba ruiva, eu não sou viquem, não sou de lá, sou brazuca, feijoada pura, bem farofa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como ter um projeto nas nuvens de forma de sucesso. Eu vou usar um pouquinho de alguns tópicos que talvez sejam repetitivos em relação às palestras que vão ocorrer ou estão ocorrendo, porque existem algumas palestras falando sobre migração em cloud. Algumas coisas eu vou falar sobre migração, mas o objetivo, o grande deal dessa palestra é não a migração em si, mas todo o contexto que você precisa ter para que o seu projeto seja um sucesso em cloud. Então, um pouquinho sobre mim, aqui é o disclaimer. A palestra não vai ser em inglês, mas se tiver algum gringo, pelo menos os slides vão conseguir entender. Caso tiver algum gringo aqui e quiser falar comigo na pós-apresentação, estou disponível e a gente pode conversar. Vamos lá. São vários tópicos e a gente vai fazer um link com esses tópicos no último slide, praticamente, que eu vou contar um pouco das minhas experiências. Vou contar um pouco de algumas histórias de sucessos e fracassos ao decorrer da minha carreira. Então, quem sou eu? Sou um cara cristão, nerd, pai, gosto dos Chuck Norris Facts. Se Eva fosse feito da costela de Chuck Norris, não existiria a TPM. Eu achei muito legal essa. Sou um profissional de Shaped, ou seja, sou generalista em algumas coisas, especialista em outras, e com skills de gerência também, de gerenciamento. E, atualmente, estou trabalhando como um consultor independente. Estou arriscando a sorte através da empresa Data Power. Tentei em 2010, justamente na crise econômica mundial. Então, não foi muito sucesso. Mas, em contrapartida, me deu bagagem necessária para estar na experiência que eu tenho hoje. Fiz meu primeiro código com 8 anos de idade. E eu pedi para o meu pai um videogame. Ele me deu um computador e falou, vai se virar, moleque. Então, quem lembra do Atari, né? Lágrima nos olhos porque era o que eu queria. E comecei minha carreira, comecei a usar Linux na versão Slackware 3.2 em 97. Então, faz um bom tempo. E escrevi um monte de artigos. Entre elas, esse aqui, a edição número 12 da SQL Magazine, se tornou capa. Então, eu ajudei quem é mais old school e lembra dessa revista. Talvez, conhecer alguns dos meus artigos. A maioria deles, direcionados a Postgres. Esse aqui foi um pouquinho diferente, especial, porque eu fui mais generalista. Falei, cara, não interessa mais o que é. Esse é o que é Oracle. Vamos fazer um deep dive ali na questão do cânion, do sistema operacional. Vamos ver como que a gente tira leite da pedra, né? Aliás, o contrário, né? É, leite da pedra, tá certo. Minha carreira, né? Um pouquinho, né? Eu trabalhei em várias empresas, comecei com desenvolvedor, etc. E passei para algumas empresas de internet, né? Dentro das quais a gente vai comentar algumas delas, né? Algumas coisas interessantes que eu aprendi delas. E, por último, né? A mais interessante, que é o que gerou basicamente um insight para essa palestra, é a palestra OLX. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. E vocês vão entender o porquê que ela se tornou inspiração para essa palestra. Então, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o passado de um CIS Admin ou DBA. Quem aqui é CIS Admin? DBA. Quem aqui é, sei lá, gerente de projeto? Tá, legal. Então, a gente tem aqui uma diversidade, né? Talvez se eu fosse pegar, né? Quem aqui é desenvolvedor? Quem aqui... Então, só para a gente entender que tem pessoas diferentes aqui. Então, por isso que essa palestra não vai ser técnica. Eu não vou chegar para vocês aqui e falar, olha, no post, na linha tal, abre o código C e faz isso. A gente não vai chegar a nada de coisa técnica aqui. Embora, se vocês tiverem alguma dúvida técnica, depois eu posso compartilhar, tá? Antigamente, né? O DBA ou o CIS Admin se sentia praticamente um bom. Tem uma brincadeira aqui. Pai, o que você faz? Só o DBA, né? O Kratos. Então, isso acontecia muito no passado, né? Por quê? Porque as organizações eram estruturadas de uma forma onde eu vivenciei muito disso. Onde o DBA barra CIS Admin ficava numa sala, praticamente num cofre, com o Hot Valley, falando, não entro, não me perturbe, não me atormente. E eu só vou fazer o deploy para você se você me pagar uma breja. Então, era assim que funcionava no passado, tá? E, além do mais, o DBA barra CIS Admin... Às vezes, o DBA era o CIS Admin também. Eu fui muito CIS Admin sendo DBA. Olha a minha carteira, DBA. O que eu fazia era tudo, né? Ele tinha que ter conhecimento de cabeamento estruturado. E, às vezes, chegava o CEO da empresa e falava assim, cara, você me ajuda com o meu Wi-Fi? E isso porque era o DBA. Tinha que conhecer de storage end-to-end e, obviamente, muito sobre turning de sistemas operacionais. Você precisava entender, em profundidade, praticar antes de tudo. Por isso que você era o Kratos, antigamente. Hoje, nós vemos aquela divisão. O cara é DevOps, o cara é Dev, não sei o quê. O cara é CIS Admin, barra... Mas é o Cuida do Front. CIS Admin, barra não sei o quê. SRE, um monte de siglas que o mercado vem trazendo nos dias de hoje, tá? Outra coisa que esse cara precisava ter antigamente era poderes de Deus, tá? Então, quantos bugs vai existir no próximo projeto? Qual que é o workload que esse projeto vai gerar no futuro? E ter poderes para trazer, na morte, praticamente, servidores e bancos de dados crashados. Então, tudo isso era a responsabilidade de um CIS Admin, barra um DBA, no passado. Quem aqui é o School deve saber, deve lembrar disso. Deve estar até rindo por dentro, né? Porque vivenciou muito disso, né? O seu gerente de projeto chegava, né? O seu diretor falava, pô, você não sabia que isso ia acontecer, cara? Então, muitas vezes, você se sente como um cara desse, né? Ou se sentiu muito assim, né? Para quem não conhece, é o Goku, né? Dragon Ball Z. Super, né? No modo Ultra Instinct. Quem é nerd, quem gosta disso aí, sabe do que eu estou falando. É basicamente o nível máximo do que você pode ser, se sentir a esse cara, tá? Outra coisa que acontecia muito, né? O famoso Wall Horse, era a nossa salvação do passado, né? É, no futuro também, mas existe uma evolução. Então, antigamente, nós não falávamos a palavra agile, né? Square Master. Isso era a coisa mais recente, né? Se a gente pensava antigamente, era... Alguém colocava o dedo no ar e falava, um projeto tem que ser entregue em duas semanas. Aí, o seu chefe fazia isso com você e você tinha que fazer isso, né? Principalmente em empresas com modelo waterfall, de metodologia de software, tá? Então, isso era a vida de um CIS Admin de um DBA, né? Era assim que a gente fazia. Eu sei que alguns aqui ainda fazem dessa maneira, né? Mas, na verdade, geralmente, hoje a gente está evoluindo, né? Por causa disso, a gente vê coisas como isso daqui, ó. Como que eu consigo desabilitar completamente meu wall? O cara quer performance, custa o que custar. A única saída que o cara vê é usar o Go Horse e desabilitar os wall files. Isso aqui é um e-mail real, né? Como vocês podem observar. Então, isso não é brincadeira. Era assim que os VBA CIS Admin faziam o negócio de pegar fogo voando no sistema. Tudo bem que daqui a quatro meses poderá crescer alguma coisa, né? Mas, pelo menos, você entregou o projeto e aí é considerado um incidente ou qualquer coisa desse tipo. Mas as coisas podem melhorar. E aí vem o Xtreme Go Horse, né? Que seria exatamente o quê, né? O Xtreme Go Horse no modelo agile. Vamos lá, falar sobre sprints. Então, ele tem algumas leis, o Xtreme Go Horse. Vamos colocar aqui as principais três leis. O que eu acho mais legal é a lei número dois. Se existem três maneiras de resolver o problema, né? A correta é a errada e a Xtreme Go Horse. Todas elas, né? Cada uma delas vai dar algum problema ali, né? Você tem a certa, a errada e a Go Horse. A errada e a Go Horse é a mesma, né? Então, é o Xtreme Go Horse em ação ali, né? A terceira, que também é bem legal, é que seja autêntico. O Xtreme Go Horse é a autenticidade pura, tá? Mas tudo isso é pra resolver o que nós chamamos, né? De sprint backlog, não sei o quê, sprint apertado. Ou isso, ou aquilo, certo? Isso são brincadeiras, mas, infelizmente, vocês sentem na pele isso acontecendo. E a gente vai falar mais pra frente sobre como ter um projeto de sucesso. A gente usa também a Xtreme Go Horse pra ter um projeto de sucesso em cloud. Mas tudo tem um preço, né? Ah, a quarta. Esqueci dessa também, né? Você pode fazer tudo na Xtreme Go Horse. Aí a pergunta vem assim. Agora é um outro tema, um outro tópico, né? Pra gente fazer um link de reflexão. Então, guarda na caixinha Xtreme Go Horse. Vamos falar um pouquinho sobre cloud. A pergunta que muitas pessoas fazem, né? Pra mim, né? Ou em dúvidas do meu cliente, com riquezas, né? Até de cima, etc. Cara, se está funcionando, por que eu devo ir pra cloud? E aí existem aquelas velhas metáforas. Eu conversei com a tiazinha da Amazon, ou com o carinha da Google, ou com o rapaz da Azure. Eles falaram que é mais barato, etc. Então, a motivação, muitas vezes, a intenção é correta, mas a motivação nem sempre é a melhor. Eu coloquei numa coluna aqui de verdades e meias-verdades, tá? Primeira verdade, tá? Pra quem tem projetos, ou até mesmo capazes na questão de finanças, etc. É verdade que, quando você trabalha em cloud, você está convertendo de capex para opex. Pra quem não é do mundo financeiro, e não é obrigado a saber, a diferença pra uma companhia é se isso aqui é um custo operacional ou se isso é um ativo que eu tenho que comprar e muda totalmente a forma de isso ser contabilizado dentro da companhia. Muitos diretores de finanças, eles não gostam de capex. Então, se você fala que vai gastar um milhão em capex, ele torce não nisso. Se você falar que vai gastar um milhão em opex, ele te dá um beijo. Então, muitas das decisões a empresa é tomada por causa disso aqui. Primeiro porque ele é um opex e isso é bom pra companhia. Isso significa que, em teoria, se eu vender a empresa, não tem nada de ativo, etc. Você pode vender, abrir bolsa, fazer o que você quiser. Tem um monte de vantagens aí de ser opex. E eu não sou especialista financeiro pra poder discutir sobre isso. A principal argumento, e a mais verdade delas, é a computação elástica. Isso a gente chama, gosta de brincar, que a gente fala que cloud é uma computação infinita. Lógico que é finita. Mas, em relação a toda a infraestrutura tradicional, ela se torna infinita. Um argumento que as pessoas usam, gostam de usar, salve a natureza, green power. Isso parece ser um argumento supérfluo, mas só pra vocês terem uma ideia, a OLX é uma joint-ventory. O que tem investimento estrangeiro. Se você tem uns indicadores de quanto green power você é em relação à sua companhia. Se você tem, trabalha com esse conceito. Isso valoriza a empresa ou não. Então, não é à toa que as empresas fazem campanha de uso de uma toalha. Não é porque ela quer ser mão de vaca e quer segurar lá a toalhinha de papel. É porque esses indicadores de salve a natureza, em alguns níveis de investimento, isso faz sentido para eles. Quando você usa computação cloud, especificamente em produto cloud, você está compartilhando o custo energético com outros consumidores. Então, se o seu data center consome, sei lá, vou dar um número aqui aleatório, 10 mil KVAs por hora, sei lá o que. Esses 10 mil em uma cloud, ele é rateado entre 5, 6 e 7 clientes. Então, ele é mais limpa, uma energia mais limpa. E se você consegue provar isso, principalmente em uma migração, isso também pode ser útil. Outra coisa que é uma verdade na cloud, é a diminuição do seu headcount. Ou seja, quantos funcionários eu preciso ter dentro de um time de engenharia para gerenciar um projeto cloud? Ele é menor, deveria ser menor, do que a quantidade de pessoas envolvidas em projetos mais tradicionais. Isso é fácil de explicar, porque o universo cloud, ele oferece muitos serviços as a service. Então, é muito fácil fazer um cloud de uma nova estrutura. Talvez você não precisa nem de um segredo, de um segredo, no caso da AWS, arquitetura lambda. Tem uma série de coisas, que principalmente para uma startup, isso é muito legal. Então, se você conseguir um desenvolvimento super saiadinho lá, que sabe um pouquinho de infra, talvez você, com um desenvolvedor só, você consegue começar a criar a sua startup com o seu primeiro MVP. E, como eu disse, rápido para criar esse projeto. E existe uma mudança de mindset. A cloud traz uma mudança de mindset muito importante e interessante para as companhias. é engraçado como você pega empresas mais tradicionais. Eu posso citar uma delas, a Guedal, que é uma empresa que fabrica aço. Até o estilo de roupa das pessoas, o projeto cloud mudou. Agora somos digital. Então, muda. Muda o mindset. Provoca essa mudança de mindset. Estamos falando de uma empresa que faz aço. As pessoas iam vestidas de uma forma mais formal, barba feita, para as pessoas andando de forma mais escolada, porque agora são digital. Então, a palavra ser digital, ela leva as pessoas a entenderem que agora elas têm que se sentir uma espécie de crise de identidade adolescente. Então, eu tenho que andar com roupas mais escoladas, semelhantes ao filho de 16 a 17 anos. Mas é mais ou menos isso, de alguma maneira. E uma coisa muito legal é a infraestrutura das Codes. A parte meia-verdade, que aí vem a verdadeira polêmica. A cloud é mais barata que o data center tradicional. Gente, eu já vi bilhares de estudos falando que é mais barato, etc. Aí vem a Amazon, vem a Google, vem não sei o quê, faz simulação e não sei o quê, tudo tal. O senhor fica feliz, o CFO fica feliz, três meses depois a sua conta estava, sei lá, em 200 mil reais por mês para 400 mil dólares. E isso é, claro, coisas reais que aconteceram na minha experiência de cloud. O argumento, por que ele é mais barato? Ele é mais barato ser, vamos supor, que eu tenho um hardware, eu tenho um colocation em dois data centers e há mais ou menos, sei lá, uns 300 servidores, um data center on-premise. Estou prestes a decretar depreciação total do meu hardware. Ele ainda está vivo, tá? Depreciação é um nome que o pessoal usa para... É uma variável. Ah, tem uma empresa que trabalha com depreciação de três anos, outra é de cinco, tá? Depende do driving da empresa do que a depreciação. Se você tiver um driving de três, quando estiver se aproximando de três anos, a empresa deveria colocar no bolso, fazer um cálculo de quanto custaria comprar um novo modelo de storage, um novo modelo do servidor XPTO, um novo modelo de Faro, um novo modelo de tudo aquilo que você tem, coloca na ponta do lápis, que é capex, versus ter tudo como serviço, que é o PEX. É por isso que as pessoas acabam falando que no final das contas sai mais barato. Só que esse mais barato é diluído, deveria ser, né? Diluído mensalmente. Daqui três anos, talvez você colocar um depara, talvez você consiga chegar à conclusão que realmente foi mais barato. Na maioria dos casos, se você tiver todas as disciplinas que uma cloud exige, sim, é mais barato. Agora, se você está no data center on-premise, você não tem motivos ainda para considerar depreciação, tá? E ainda mesmo considerando depreciação, você consegue garantir que o teu hardware aguente de fato um período de tempo maior, essa migração... Ops, desculpa, pessoal. Acho que... Ele embernou. Nem ele embebeu. Só colocar um... Agora ele vai ficar ligado pela eternidade. Se você colocar essas variáveis de depreciação, etc. Como eu disse, dá para esticar um pouco mais o tempo de vida do teu hardware. Dá para fazer uma cloud híbrida. Ou seja, eu vou usar alguma coisa do meu data center tradicional, vinculado com cloud, etc. Meu banco de dados, que geralmente é um hardware físico. Sei lá. Se você colocar na ponta do lápis, talvez realmente você consiga ter um bom acordo de deparo e de grana. Mas tem que tomar cuidado com esse discurso de que cloud é mais barato. Toda essa coluna aqui é uma verdade absoluta. Eu vou ganhar poder computacional. Eu vou ter uma infraestrutura as as code. Eu vou ajudar a companhia a ter um mindset mais ágil. Eu vou conseguir ter um headcount talvez menor. Eu vou ter projetos sendo entregues de uma forma muito mais simples. Tudo isso é escrito em pedra. Agora, isso aqui não é escrito em pedra. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair no canto da sereia que as cloud providers oferecem para nós. Eu nunca iria iniciar um projeto cloud, por exemplo, por essa primeira opção. Nunca. Ah, é mais barato. Depende. Vamos ver se é mais barato. Vamos analisar com carinho. Mas isso não deve ser meu decisor. Meu decisor deve ser isso aqui. Eu tenho que querer isso aqui. E aí, com isso aqui em mãos, eu tento alcançar isso aqui. O chip, o barato, tem que ser um objetivo teu. Não tem que ser o seu driver de decisão. E aí, eu vou falar alguns cases que isso não foi legal. E a gente percebeu que, meu, se a empresa não tivesse cacife, ela estaria quebrada. Porque a cloud pode quebrar uma empresa também. Se você não tiver todas as governanças necessárias, vira um pandemônio. É mais estável que um data center tradicional? Gente, no fundo, uma Amazon, uma Google Cloud, uma o que for, é um data center também. Então, Amazon não é bala de prata. Google não é bala de prata. O que acontece nessas empresas é, número um, eles têm um serviço que abstrai toda essa infraestrutura. E ela é tão padronizada. Então, eles contratam os menores cabeamentos. O cabo que conecta A e B não é o mais barato. É o melhor que tem. O servidor é o mais caro que tem. Então, eles fazem uma qualidade. Eles têm uma qualidade de tudo que eles compram e implementam. É feito e projetado para evitar ao máximo qualquer dor de cabeça. Porque ali vai ter uma startup que rende, sei lá, mil dólares por mês, mas também vai ter uma grande companhia com faturamento de 500 mil dólares por mês. Então, eles têm essa preocupação maior. Mas não significa que eles são falhas de problemas. Já tivemos grandes problemas. Eu, por exemplo, participei de alguns períodos negros da Amazon, em alguma das empresas que eu passei, de ficar fora do ar praticamente quase um dia inteiro. Porque caiu uma região inteira da Amazon, por exemplo. Então, ocorrem problemas tanto quanto no data center tradicional. Se você não tem problemas, se você está num data center tradicional e você não tem problemas, automaticamente isso aqui não pode ser também o seu data-driven, o seu indicador para você tomar uma decisão. Por isso que eu gosto de separar isso em duas colunas, porque isso aqui para mim é tomada de decisão e isso aqui é objetivos. Segurança, por exemplo, é outra questão. Eu vou pulei um pouquinho da computação rápida, mas também é um outro paradigma. Porque se eu pegar um banco de dados com storage do caramba, tudo tal, trabalhando no barry metal cru, sem VM, sem abstração nenhuma, ele não vai ser mais lento do que uma instância na Amazon com memória equivalente. Se eu colocar configurações semelhantes, é óbvio que essa camada de software em cima de hardware vai fazer com que a minha computação não seja tão eficiente quanto. Então também isso não é indicativo e segurança nem se fala. O que existe de hackeamento também na AWS não está escrito. A questão é que existem times de segurança nas cloud providers que conseguem identificar algum cheiro de fumaça antecipadamente para você em a maioria dos casos. Casos que eu estou dando é, por exemplo, do dia para a noite, você não tem o perfil de criar instâncias em uma AWS que dá vida. Eu estou usando a AWS porque acho que é o que é mais comum aqui para a gente. Você não tem a cultura de criar instâncias no Japão. Aí você acorda de manhã com 15 instâncias no Japão. A Amazon vai te ligar. Porque não é seu perfil. Isso já aconteceu na pele comigo. Eles ligam mesmo, vão lá e falam. Se você conseguir provar se não é meu perfil mesmo, eles até te reembolsam o valor. Mas não é a prova de balas as coisas. E aí um pouquinho das minhas histórias. Eu vou falar um pouquinho sobre a predicta primeiramente. Então foi onde eu quebrei a primeira vez o paradigma. Novamente eu estou dando aqui insights para vocês. A gente vai discutir um pouquinho sobre o projeto em cloud, baseado nesses fatos todos que nós estamos conversando. Lembrando disso. E aqui falando um pouquinho sobre a predicta. Isso foi antes de 2010. Um período bem longo da minha carreira. Nós tínhamos lá vários times. Não existia o conceito de squad, agile na época direito. Estava bem comecinho. Eles já trabalhavam com o conceito de squad, times multidisciplinares etc. Foi uma experiência bem bacana. Era uma empresa extremamente inovadora. Até porque grande parte do seu público-alvo, dos seus customers, eram empresas de propaganda e marketing. E essa galera de propaganda e marketing é doido pra caramba. Pensa fora da caixinha. E obviamente a empresa que atende esse tipo de cliente acaba pensando também junto. E eles foram muito inovadores durante um grande período da vida dessa companhia. Nós tínhamos um projeto chamado Atmo. O Atmo era um projeto de Google Analytics. Antes de existir um GA, nós tínhamos o Atmo. Então nós tínhamos grandes empresas que eram nossos clientes. Porta R7, Webmotor, G1, Wiggin. Eram empresas de grande import. E obviamente sem GA a gente arrebentava a boca do balão. A gente usava mais aquele 5.5 como database. Você não está falando de Postgres? Não. Mas eu vou falar de Postgres também. Mas aqui nesse caso era o MySQL. O interessante é o seguinte. A gente tinha um tráfico de dados tão violento que a gente teve algumas estratégias. Por exemplo, o shared logic. Eu tinha uma tabela chamada Customers. Onde eu tinha cliente IG. O ID dele era o 1003. E aí eu tinha uma tabela de bases. E quando eu inseri um novo cliente, ele pegava uma rotina que pegava e criava lá 2003 Underline do Port 2003. Então eu fazia um particionamento desse caso e repitia essas tabelas colocando o ID na frente. Era um charging lógico. Foi a primeira forma como a gente resolveu com problemas de escalabilidade. Cara, o que isso tem a ver com o Cloud? Aparentemente nada. Antes que vocês me perguntem o que é coisa não tem nada a ver com o Cloud isso. Mas tem a ver com quem sair fora da caixa. Então, isso aqui foi uma forma de a gente resolver o primeiro problema de escala. O segundo problema de escala é nós tínhamos um cliente específico que era o WebMotors. WebMotors, na época, naquele período, cada usuário do site deles que fosse fazer uma busca de carro ele gerava uma URL diferente no site. E como nós éramos um Google Analytics nós tínhamos que salvar essa URL. então, imagina, sei lá, na época, 2007, 2010 cada usuário fazendo pelo menos 3 consultas nós tínhamos ali pelo menos 3 mil registros de carro. Mas ali dava muito mais. A gente tinha mais ou menos em torno de 50 milhões de insetos só nesse carro. O que a gente fez aqui? Essa tabela começou a ficar cada vez mais gorda e automaticamente cada vez mais lenta. Lembrando que não é só essa tabela, né? São todas as tabelas relacionadas. Então, esse caso aqui começou a dar dor de cabeça. Todos os demais clientes não tinham problema de performance porque a gente escolheu aquele particionamento lógico que eu expliquei no slide anterior. Eram tabelas diferentes. Mas esse cliente, especificamente, ficava feliz pra caramba quando pedia um relatório pra gente e o fosse gerar e demorava mais de uma hora. Então, imagina a dor de cabeça. O que a gente fez? A gente desnormalizou. Tudo que um banco relacional pede pra você normalizar a gente falou, vamos jogar normalização no lixo e vamos desnormalizar. Então, ao invés de eu ter um inner join, ou um x, etc, nos meus relatórios, eu comecei a ter selects assim. Cara, você estava duplicando o dado. Aquilo lá na época era sacrilegio, mas o Daniel Dance. E a gente precisava ganhar performance. E a gente resolveu dessa forma. Outra solução que a gente fez, é as primary keys, ao invés de ser um algoritmo sequencial, ou bonitinho de ID, a gente fez usando o algoritmo SH1, concatenando todas as colunas. Então, o resultado das colunas, ele dava um hash, e esse hash era meu .apk. Isso me ajudou bastante a reduzir a Ion, porque a minha aplicação, ela já sabia qual era o meu ID sem ficar perguntando. Eu não precisava no banco. Eu já tinha em memória qual era o meu ID e conseguia usar isso todo o meu processo. Essas são algumas técnicas que nós usamos na Predic. Eu era o responsável pelo banco, juntamente com o pessoal de aplicação, e a gente decidiu isso em conjunto com essa técnica que nós adotamos ali para ter performance. Então, nós tínhamos poucos recursos. Nós usávamos data center tradicional, pouco dinheiro, e nós tiramos leites da pedra ali. A busca a pé, né? Migrando de tudo para tudo ao mesmo tempo. Foi o projeto mais, digamos, dolorido por dois anos consecutivos que eu tive. Eu me sentia mais ou menos assim. Vou antecipar esse slide. Então, era assim que funcionava. Por quê? Porque a busca a pé estava em dois projetos. No segundo ano de certificação PSS, mas, basicamente, para quem não conhece, é um padrão de segurança estabelecido pelas empresas de cartão de crédito. E nesse padrão de segurança, você tem que aplicar todos esses padrões no seu ambiente. Alguém vai lá, faz uma vitoria. Se você realmente estiver ok, você ganha um certificado. Ele só vale para um ano. O ano que vem você tem que refazer. O primeiro ano foi terrível para mim, porque foi o primeiro certificado. Era o MySQL. Para quem conhece MySQL, pelo menos naquela época ainda, ele não tinha muito controle de log. Uma das regras era que eu não podia gravar no meu log do MySQL o insert do cartão de crédito, porque isso era dado como potencial, e, ao mesmo tempo, eu precisava gravar log do DBA. Então, cara, como se faz isso no MySQL? Não se faz. Aí eu peguei o plugin da Macafe, que era um beta, peguei o source code, alterei o source code, injetei no MySQL, fiz um patch, e aí com o patch eu consegui fazer. Eu só sei que esse treco, eu saí da busca até ficou uns três anos com esse cara rodando na mesma versão que o pessoal assinando carta de risco, porque eu não queria mexer. Então, o primeiro ano foi terrível. Um DBA que fazer isso não é muito tradicional. Por isso que eu falei, né? No segundo ano, a gente teve PCI DSS de novo, mais projeto Move to the Cloud. Meu, é dois grandes projetos. É, ah, eu vou empreendedor e você no meio. Eu não tenho como sobreviver feliz num negócio desse. Eu não dormia. Eu ia para o escritório, madrugava, oito horas da manhã eu estava no escritório de novo, porque são dois grandes projetos. Então, as lições aprendidas aqui é nunca execute grandes projetos ao mesmo tempo. Lógico, tá? Migração baseada em ESIS é perigoso. Porque o pessoal falou, não, é um ESIS. Só colocar lá vai dar certo. Amazon batendo no peito. Não, sua instância de MySQL, você tem hardware físico aqui, é tranquila. Nossa, é desse tamanho, é um pouco maior. Vai dar certo. Todo mundo falou que vai dar certo. Inclusive, eu fiz um teste usando de um inter-carry para fazer um teste de produção. Usando parries semelhantes aqui, uso em produção, com carga semelhante, com número de usuários semelhantes. E, aparentemente, sim, ia dar certo. E a questão é que não deu certo. Entrou em produção por duas horas. Na Amazon. Naquela época. Do jeito que a aplicação foi feita. Então, paralelo a isso, a gente não tinha muito tempo. Porque tinha o PCI DSS e a gente estava postando todas as fichas na Amazon porque alguém comprou a ideia que era mais barato. E, no fundo, além de não ter dado certo, não foi mais barato e ainda rolou um monte de cabeça que os produtos tinham na época. O Zap Viva Real, que na época era Viva Real apenas. A gente já nasceu na Amazon. A primeira coisa que a gente começou, começamos a ter alguns problemas de performance. A primeira coisa que a gente fez é a quebra do monolítico e começamos a fatiar o gordão. Então, eu fiz um desenho muito simples, muito de picture mesmo. Então, o nosso projeto, na época, mesmo sem AWS, era monolítico. Então, tinha um contato que batia no banco de dados. Eu acho que tinha uma camada de cache antes, que era o Solr. As queries, as perguntas, onde você entra lá e digita o imóvel, ele batia no Solr. Tinha um processinho adicional aqui. Mas, logicamente, era isso. A primeira coisa que a gente fez é pegarmos a tabela mais importante do sistema, que é onde ficam dados imobiliários, os imóveis. Nós chamamos de System. e criamos uma API, RESTful, e migramos esse cara para um RDS.is para a service da AWS. E aí, o portal, quando ele precisa transformar alguma, ou gravar novos imóveis, ele vai batendo essa API. Então, tudo o que eu faço está isolado aqui. E aqui ficou as outras tabelas que tinham no banco, etc. conforme foi passando o tempo. Essas tabelas também foram sendo expurgadas desse banco e se tornando outros serviços, microserviços. O que isso nos trouxe? Ajudou a reduzir o preço do EC2 dessa máquina, porque se post fizeram um post riscado, a gente conseguiu enxugar ele. Ganhamos várias melhorias com isso de performance, etc. para o resto do sistema. Aumento da performance no processo de imóveis que a gente teve. e nós conseguimos mover para microserviços outras áreas do sistema com outros tipos de dados mais adequados. Então, novamente, banco relacional não é bala de prata, mas também posso afirmar aqui que banco não relacional no SQL, né? Tudo bem que vocês podem falar que significa não somente SQL. Mas um longo DBT também é bala de prata. A gente vê duas curvas no mercado. Todo mundo usando SQL e de repente todo mundo saindo do SQL. Cara, não façam isso. Vocês têm que entender um advisor que eu dou aqui, né? Adiantando o assunto é... Se você tem no seu time pessoas que só sabem mexer com o SQL, não inventa roda. Você pode fazer um projeto muito específico de baixo custo, baixa periculosidade e testar um Cassandra. Mas não saia mudando de post para qualquer outra coisa porque o mercado está fazendo. Use os recursos do seu time. o conhecimento que você tem em house é a primeira coisa que você tem que pensar nisso. E aí um pouquinho de OLX, que foi um dos maiores desafios de migração e projeto Cloud. Por quê? Porque a OLX tem só no... Isso aqui é dado da época que eu estava lá ainda. Provavelmente até mudou e para mais. Só de Android nós tínhamos 3 milhões de visitas únicas dia. Então isso é caro para caro só no Android. IOS, meio milhão de Diary User Unique aqui. De audiência. Fora a parte do web, né? Do desktop. Então é coisa pra caramba. A gente tem uma inserção de aproximadamente meio milhão de novos anúncios dia. Novos anúncios. Não estou falando de mais nada. É gente colocando coisa nova. Todo dia meio milhão de novos anúncios. Só para vocês terem uma ideia, em 2006 nós movimentamos mais de 26 bilhões de dólares com o nosso sistema. Então nós estamos falando de um sistema extremamente grande com pessoas usando no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Fora se eu fosse contar os outros países, os 47 países de OLX. Então isso aqui é só o Brasil. O que nos motivou a realmente irmos para a cloud? Instabilidades, um monte de gargalos e equipamentos que se realmente estavam próximos de vencer ali a garantia. Então nós tivemos 12 horas de outage uma vez. No ambiente antigo. Isso porque o time que montou a primeira infraestrutura há 10 anos atrás, não é o mesmo. Então quando teve um altar, ninguém sabia que estava no problema. As pessoas que estavam no time responsáveis pela infraestrutura elas conheciam o login e o serviço que acontecia lá dentro. Mas a infraestrutura física era um mistério. A gente falava que tinha quadros e escorpiões lá dentro. Então nós gastamos praticamente 8 meses, migramos mais de 60 servidores, envolvemos 15 times, que dá um total de 60 pessoas, e tivemos que mudar a nossa cultura. Isso é um ponto importante aqui. Se você quer ter um sucesso em um ambiente de cloud, tem que ter uma mudança cultural. Então, antigamente nós tínhamos esse cenário. Assim funcionava. Como qualquer outra empresa tradicional no mundo de internet, todo mundo, né? Verso DBA, versos CISA de Minas, ficavam se encarando. Quando dava um problema, a culpa nunca era da sua área, era do outro. Então essa era a cultura do OLX, antes de iniciar o trabalho. E eu tive que fazer um trabalho junto com o meu time, porque eu era o responsável, eu era o gerente da galera, de tudo aquilo que era a responsabilidade de infraestrutura. Eu tive que fazer um trabalho para quebrar isso aqui. Então foi um baby steps. Primeiro trabalho. Pega todo mundo e faz eles sentarem espalhadamente dentro do time de dev. Depois traz de volta. Teve várias etapas que a gente teve que fazer para mudar o mindset do próprio time. Só o mindset dos times dos outros, mas o resto da companhia. Porque se o CEO não tiver comprado esse mindset, o mindset correto, o mindset de colaboração, o mindset de quebra de organograma, não tem um chefe, não tem um responsável pela carreira, que vai te dar aumento ou não, etc. Tem que quebrar essa barreira do chefe disse. Tudo isso tem que também estar alinhado com o CEO, com todas as esferas da companhia. Isso leva tempo. Se nós tivéssemos, quando iniciar o projeto, uma cultura já colaborativa em mim, isso não seria seis meses, seria quatro. A parte de postings, por exemplo, a gente fez tudo em baby steps, quando precisamos migrar. Então nós definimos duas opções. E dessas duas opções, nós colocamos uma opção onde a gente ia contratar uma instância Amazon mais cara, com um pônei voador, porque não ia dar dor de cabeça, e uma com fantasminha, que era mais ou menos semelhante, mas poderia dar um susto. E expliquei para o CEO e para a diretoria um plano de ação onde, uma vez na Amazon, nós iríamos começar a trabalhar com a redução desse banco de dados até chegar no mais barato possível e ir para um RDS. Então esse aqui era o hardware do pônei, 128 de CPU, 2 TB de RAM, throughput de rede de 20 GB por segundo, etc. Um hardware bem parrudo. 200 horas apenas para manter essa máquina ligada dava um custo de quase 25 mil reais. Então, por isso que eu falo, se você pergunta se Amazon é mais barato, depende do ponto de vista. Se 200 horas dá isso, imagina, coloca isso aqui em vez de 12 meses. Multiplica isso por um ano, dois, três anos, sei lá o que, quanto que você não vai pagar. A opção 2 é um hardware mais robusto, mais simples, metade do CPU, quase 1 TB, 10 GB de throughput, GB de rede, etc. Num custo de 11 horas, para poder chegar até aquela redução final que a gente prolanjou, 11 mil reais. Na época, com o dólar da época, hoje seria até um pouco mais. Outra coisa que a gente teve que alterar lá, não LX, o sistema era ainda muito monolito, muito arcaico, embora a arquitetura que foi planejada 10 anos atrás, para 10 anos atrás era algo inovador. A gente estava trabalhando com uma espécie de micro serviço, isso há 10 anos atrás, mas a comunicação entre esses serviços era via TCP e IP. E o problema é que o TCP e IP, ela é tolerante à latência. Em alguns casos, principalmente as coisas que nós tínhamos lá. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o sistema, essa camada de comunicação entre os sistemas, nós tivemos que pegar os times e falar, galera, vocês não precisam mudar isso aqui, só muda isso aqui para mim. E aí a gente consegue falar HTTP usando o REST. com o REST, a gente colocou o NGNEXT para poder fazer cache, uma série de coisas, e isso também nos deu fôlego para migrar para a cloud. Então, é todo um trabalho que acontece por baixo. Umas armadilhas que existem na AWS, ou AWS ou qualquer cloud, é a questão de que ela abstrai tanto a questão da infraestrutura física, que às vezes a gente esquece como isso funciona. Então, você fala, vamos jogar um servidor na zona A, zona B, zona C. só que a gente esquece que zona A é um data center, que fica, por exemplo, sei lá em Barueri, o outro está em Minas Gerais, e o outro fica no além. E o outro fica sei lá onde. Então, isso aqui é uma conexão geográfica que acontece, e obviamente existe latência. Aqui não. Tudo que você coloca aqui nesse mesmo data center, nessa mesma zona, é a rede basicamente local. Então, as dicas, quando a gente for pensar em projetos, os AWS, tem que levar em consideração essas questões. Isso as pessoas esquecem. Quando você começa seu projeto, sei lá, tem poucos usuários ainda, tem pouco workload, isso não é perceptível, mas eu estou falando de experiências usando aqueles números expressivos de OLX. 3 milhões de visitas únicas por dia, etc. Meio milhão de anúncios, etc. Quando você coloca toda essa carga em jogo, isso faz diferença quando você vai pensar no seu projeto. E, finalmente, o que a gente pode pensar de um bom projeto? Bom, eu falei algumas coisinhas aqui que parecem ser desconectas. Falei sobre pensar fora da caixa, numa época em que não se falava em desnormalizar ou normalizável. Falei sobre dois projetos ao mesmo tempo, o PCI, o que a gente fez no primeiro ano, o que a gente fez no segundo ano. Falei sobre OLX, a questão de plano de ação, etc. Isso aqui é só um background para a gente discutir algumas questões aqui, finalmente. Em primeiro lugar, como experiência que eu tive, o que deu errado, por exemplo, no caso do Buscapé? A gente não trabalhava com uma metodologia. Então, o que eu trago de lição? É legal, você tem que trabalhar com o KR. Se você não trabalha com o KR na sua empresa, eu recomendo fortemente você incentivar isso a acontecer. porque o KR, eu vou explicar rapidamente o que ele é, basicamente você tem isso aqui. Eu tenho uma estratégia que é mover para a Cloud. Eu divido esse KR em quadras, que é 3 meses, cada quadro. Então, eu tenho 4 quadras durante um ano. 3, 3, 3, 3. Nesse segundo trimestre, eu vou mover para a nuvem, porque eu já comecei o projeto, porque eu estou falando de Q2, por exemplo. E nesse trimestre, eu vou querer aumentar o tráfego para essa nova nuvem. Porque eu estou no data center tradicional, tem 75% do tráfego. Meu objetivo é ficar 75% no antigo e 25% no novo. Por quê? Porque a gente tem que ser conservador. Não existe migração. Puff, vira corda. Se você fizer, você se arrebenta. Então, você tem que trabalhar dessa forma. Primeiro trimestre, a gente vai tentar levar 25%, analisar, ser cauteloso. E a gente faz isso aqui. E o segundo gol, o meu segundo objetivo desse trimestre, é reduzir a latência de 500 ml para 200. É que cortou aqui no slide. E aí, eu divido isso aqui em iniciativas, que é como eu faço isso. Eu vou mover, eu vou monitorar e alterar o peso do meu DNS. Então, 25% vai para a Amazon, 25% vai para o tradicional. Eu vou fazer a escala do meu sistema de chat, porque escalando ele, vai cair de 50 ms para 200. E eu vou remover todos os serviços que estão no data center antigo, já deixando só chat online, na cloud, por exemplo. Isso aqui, galera, está acordado em pedra com a companhia inteira. O CEO sabe, o presidente, o vice-presidente sabe, o diretor sabe, a faxineira sabe que é isso que vai acontecer. Gente, isso é imutável. Você tem tranquilidade. Você tem três meses para atingir esse objetivo. Talvez a sua meta pode ser pouco agressiva ou muito agressiva. Isso é um acordo de cabaneiros. Mas você trabalhar com o CAE é basicamente isso. Então, eu consigo dividir isso em plano, de 12 meses, tranquilamente, fase a fase. Aí, essa iniciativa vai entrar para o meu sprint comum. Pode ser um épico, pode ser uma história que vai quebrar isso dentro do meu Scrum, por exemplo. O ciclo de vida de um OKR é basicamente isso. Antes de chegar ao Quarry, no período um pouquinho antes e um pouquinho depois, vocês sentam e definem quais são os objetivos e os goals. Quais são os objetivos e os goals. Uma vez definindo isso aqui, vai para todo mundo. Ok, galera, esse é o nosso OKR. Você começa a desenvolver. Na metade do Quarry, você faz um negócio chamado Turning. Você ajusta. De repente, 25% é muito agressivo. Tem que ser só 10% porque começou a quebrar e a gente precisa entender o que aconteceu. Você faz o Turning, que é o ajuste desse OKR. e depois, quando termina esse OKR, quando está terminando, você está planejando o próximo, está quase planejando o Q2, você faz uma celebração onde você explica o que você fez e explica o que você vai fazer. Então, essa celebração gera muita energia. Não existe derrota no OKR. O OKR não é metodologia para identificar, para medir a performance de funcionário. O OKR é apenas um driving para que um time consiga atingir um objetivo. E é importante essa celebração. Os caras trabalham para caramba. Se você não faz celebração, os caras se sentem desmotivados. Chegam para um empreendedor e vão embora. É simples assim. Outra coisa que nós fizemos na OLX, nós tínhamos um time de infraestrutura tradicional, nós quebramos esse time, splitamos esse time, um time que continuava com foco em infraestrutura tradicional, e criamos um time chamado Cloud Engineers. Os Cloud Engineers, eles eram responsáveis por fazer os testes de novo ambiente, criação e automação, resolver os problemas que vinham dos DevOps, por exemplo, e eu vou falar rapidamente sobre DevOps, organizar o ambiente Cloud, coordenar o Move to the Cloud, etc. Galera, tem que ter foco. Você tem que ter um time dedicado para projeto Cloud. Não tem jeito. Não dá para você rodar velho e novo ao mesmo tempo. Você tem que splitar isso. E se você ainda está começando um projeto Cloud, você já tem que montar esse time. Esse time tem o foco Cloud, como o próprio nome diz. Não são galeras de infra. Por quê? O cara de infra tradicional, ele pode ser útil no troubleshooting, numa migração. Mas ele não tem o mindset, talvez o conhecimento técnico necessário para fazer o Move. Então, você tem que ter pessoas que têm esse skill set. Nesse caso, o nosso time lá, era um time de pessoas que tinham esse skill também de Cloud, esse skill técnico mais old school. E a gente aproveitou essas pessoas, mas trouxemos mais um cara de fora de mercado para ajudar. DevOps não é atribuição desses caras, deixando bem claro. O DevOps é o cara, para nós na OLX, DevOps não é um papel, não é um cargo, é um papel de todo mundo da engenharia. O desenvolvedor júnior é um DevOps. O cara da infra é um DevOps. São caras que têm a capacidade de pôr a mão em produção. Você pode destacar dentro de um time de infra um cara chamado DevOps, DevOps, que é um cara que vai ajudar, por ele ter um conhecimento de infra, ele vai ajudar muito mais na criação das tasks de automação, que o E, C, A e C, D, dentro do ambiente Cloud. Ou do ambiente tradicional, onde você consegue talvez fazer o deploy simultaneamente nas duas plataformas. Esse cara fica responsável por isso, mas quem põe a mão em produção, quem faz as coisas acontecerem, é o time de desenvolvimento, o que nós chamávamos da OLX de Squad. O Squad tinha liberdade o suficiente para definir que eles querem não fazer o processo de deploy automático. O time é responsável por colocar em produção e manter isso. O time de desenvolvimento daquela ferramenta. Então, o Squad vai do começo ao fim. Caiu de madrugada, liga para a infra? Não, se vira, cara. A não ser que em infra eles estejam usando um serviço que o Cloud Engineer criou, ou que esse Infra DevOps criou, que está torto. Aí não é culpa dele. Aí sim, aciona o time de infra. Mas o time de infra tem que estar livre, leve e solto, para pensar na evolução da plataforma. Nesse time de Cloud Engineer, nós chamamos de DBA também. O objetivo no futuro era ir para a RDS, o papel DBA ia diminuir, e aí nós estávamos dando outras musculaturas para esse cara. Então, esse cara, a gente estava dando a opção. Ou você vai estar com a gente, porque aqui é muito legal. Prometo casa, comida e roupa lavada, que era gestor dele. Ou você migra para o time de DBA, que não vai proteger nada disso. O cara é chato para caramba. Mas vai ser bom para você também. Então, você escolhe o que você vai fazer. Isso era porque o objetivo, depois de mudar para Cloud, era o microservice. Em microservice, como eu expliquei, cada time é responsável pelo downtime. Então, se o desenvolvedor não souber, por exemplo, fazer uma query correta, que vai matar o banco, é problema do desenvolvedor. Não é problema do DBA, que vai ter que corrigir o query do cara. Essa é a nossa filosofia lá na OLX. Porém, isso é um treinamento. Como eu falei, é uma mudança de cultura. Qual era o papel dessas pessoas? Treinar a equipe. Nós passávamos a ser mais consultores, vamos dizer assim. Aqui foi fase de migração, por exemplo. Então, o nosso banco de dados master estava na AdClinix, Data Center On-Primacy. Tivemos uma replicação para Terramark, um outro Data Center On-Primacy. E, ao mesmo tempo, replicação para AWS. Eu dei um exemplo de migrar peso 2575, porque aqui eu tinha aplicação ainda no On-Primacy batendo no meu master, e tinha aplicação consumindo aquilo que não fazia read, aliás, não fazia write, só read, consumindo já aqui na Amazon. Então, aqui eu tinha alguns aplicativos que já estavam na Amazon recebendo um peso durante esse período de migração. O nosso desafio foi justamente a comunicação aqui. Essa rede entre On-Primacy, Data Center e AWS foi a nossa maior dor de cabeça. Então, por isso que a gente teve que trocar muita coisa de TCP para API REST, colocar Nginx, etc. Para resolver gargalos aqui, no qual você ligava para o McQueen que falava cara, o problema não é meu. Você ligava para Amazon que falava cara, o problema não é meu. Então, o problema é de que? É, Postgre, Postgre. Era replicação nativa. Eu estou falando que aqui existe um link e esses caras aqui fazem lead. mas o write e esses caras tem que vir aqui. Então, a gente teve que mudar o protocolo de comunicação das aplicações. E o último feedback que eu posso dar aqui para o projeto Cloud, é uma vez em Cloud, pense fortemente em microservices quebrando esse elefante. Então, deixa ele não dispar, cara. Começa a expurgar dados. Antes mesmo de mover, tá? Que é o que a gente fez. Antes mesmo de mover, a gente já começou a expurgar dados, ver aquilo que realmente não precisa para levar o quanto mais enxuto possível e fazer todas as otimizações necessárias. A gente até acreditou a colocar a versão 10 que estava em beta. Se você faz um teste em KeyWay, faz teste de carga, etc. Dá uma conversada com quem já usou a versão. Cara, não existe coisa na pedra. No Buscapeta eu não falei. Eu peguei um software beta, um código C maluco open source e fiz um plugin para uma SQL e ficou 5 anos lá. E num projeto com CI. Então, assim, a gente tem que, às vezes, se arriscar. E a gente pensou em arriscar em colocar o 10 beta por causa de umas features que ele tinha ali. A gente não precisou, tá? O sangue do usuário para fazer loucura a gente tinha. Então, quebra o banco máximo, faça expurgo, vá com full, etc. Sempre pensa nesses detalhes, tá? Porque a dados, o Cloud Provider, ela não garante performance. Se ver alguém aqui falando que garante performance, cara, desconfie. A Cloud não foi feita para você ter performance numa única instância, num único ponto. Ele foi feito para você ter uma situação pulverizada, tá? Você tem performance de forma horizontal, vertical. Você pode até conseguir, talvez, uma performance de forma horizontal, mas você tem que pagar o olho da cara. Aquele post que eu falei, de 25.200 horas, nem era a instância dedicada. Poderia até acontecer no caso. Em determinado momento, por alguma variação de que algum cliente, alguém que esteja paralelo a mim fazendo alguma coisa, me derrubar minha performance num hardware daquele. Então, se eu quiser realmente performance de forma de pedra, não é a Amazon, não é a Google, não é a Azure que vai me dar. Então, você tem que pensar em microserviços quando você está em Cloud. E aqui eu dei um exemplo de uma arquitetura. Isso aqui foi tirado do site da Microsoft. Eu sei que a gente está numa comunidade de Open Source, a maioria aqui é Open Source. Eu não sou muito fã da Microsoft, mas eu achei interessante esse desenho deles, porque estava bem explicado de uma forma em One Page. Isso aqui é um exemplo de arquitetura baseado em embarramento. Então, o que vocês têm aqui? Você tem uma aplicação com banco de dados principal. Tudo o que acontece, inserir um outro registro, ele grava no banco, e ele realmente tem tudo numa fila. Aí eu preciso de um outro sistema que precisa dos dados que estão aqui. Ele não vai no banco. Ele pergunta na fila. Cara, tem algum registro novo aqui? Tem. Beleza. Ele vai lá e grava no cache dele. Aqui é um outro banco. Só que esse banco não é um Ctrl C, Ctrl V. Se esse aqui tem 10 colunas, esse sistema aqui precisa só das duas, ele só vai pegar as duas. Então ele grava em cache somente as informações que ele precisa. Qual a vantagem desse modelo? Cara, se cair esse cara inteiro, esse banco morrer e cair, aconteceu um desastre, ele tem um cachinho dele. Essa parte do sistema continua operacional. Isso aqui é o que a galera está fazendo hoje. A arquitetura microserviços vão chamar de versão B. Versão 2.0 é isso aqui hoje. É você replicar realmente o banco de dados para que você tenha essa característica de alta disponibilidade. Porque banco de dados na Amazon, o espaço é barato. O que é caro é a instância. É com o poder computacional. Se eu faço isso, eu estou diluindo com o poder computacional, estou duplicando o dado, mas isso é o barato. Eu tenho novas disponibilidades também. Houve uma alteração do sistema, não vai ficar update. Ele simplesmente publica que houve alteração, esse cara consome e aplica no seu próprio cache a alteração. Igualmente acontece na parte de baixo. Isso aqui é arquitetura moderna para cloud. É isso que a galera está fazendo no mercado hoje. E por último, não tenha medo de fazer besteira. Então, aquilo que eu falei é a risca. Isso tem que ser transparente. Coloque lá para a diretoria. Cara, vai buscar isso. Essa fase a gente vai fazer isso. Se der errado, esse é o plano de ação. Então, gaste tempo fazendo o seu planejamento. Na OLX, só para finalizar, para a gente chegar na migração, nós gastamos três meses só de planejamento. E ainda assim, deu muita coisa errada. Tivemos all time, tivemos problemas de aceitação. O serviço caiu, a gente falava, não, não tem nada a ver com a nossa migração. Isso foi algum bug da aplicação. Então assim, cara, não tenha medo de ter problemas. A dica que eu dou, se for uma migração, planeja com antecedência. Como com OKR. Se não for também uma migração, também planeja com antecedência. Faça a arquitetura que é necessária fazer. Com calma, com cautela. Planeja em todos os casos. Pega em consideração variáveis. Como latência, variáveis como distribuição de serviço e etc. Gente, o meu horário chegou ao fim aqui. O rapaz ali já está quase um patato na minha cabeça. E tem um que daria para falar. Daria três horas de palestra sobre o Projeto Cloud. Eu tentei passar um pouquinho dos apontos e fracassos de algumas etapas. para gerar uma centelha na cabeça de vocês. Mas eu vou estar aqui. Fora o momento de dúvida que vocês tenham, eu vou estar aqui. Quem quiser o meu cartão de visita também trocar as figurinhas depois. Vai ser uma grande honra ajudar vocês. Tá bom? Tem alguma pergunta agora? Não? Então, beleza. Ninguém tem dúvida? Tá bom. Beleza. Valeu, pessoal. Aplausos. Aplausos.